Música Muito obrigado, com a hora que o governo está em palavra Música 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 Com permissão de sua excelência, ex-presidente da república, presidente de honra do movimento pela alternância democrática, doutor Gilmar Reves, primeiro. Com permissão de sua excelência, ex-presidente da república, senhor Carlos Gomes Júnior. Minha esposa, Maria Clementina Caínta Zumanza Costa. Diretor nacional de nova campanha, camarada Mastácio Dona Reiro, corredor do setor da torre Bissau, secretário nacional de exercício, membros do governo presidente da ex-água, presidente de Câmara Municipal de Bissau. Caros distintos, combinados, ou semelhores internacionais, que se apresentem a Jato. Imprensa, não músicos, que acompanharam ao longo desse abertura. Nesse, nenhum momento, por ser, de vida no partido, de vida no país. Para marcar minha intervenção antes de iniciar, gostei de cumprimento, numa missão que não confiado para competentes, de liberar a patria. Por força do destino, maioria deles, que é sempre nosso, e combatentes, que acredita sempre na eles, que serve via, que não queria, para o público bom dia, para a sustentabilidade, e uma profunda e sincera consideração de todos os inimigos. Uma fala, de fundo, o primeiro 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 que me pedi, e uma em mente, e uma ameaça que a membro doce, a senhora. o primeiro 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 que me pediu. Primeiro, Obrigado. 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 Muito obrigado. Vamos... ... 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 mais crucial, um desafio mais importante de minha vida. Em santa presença de camaradas, outros por ser minha pátria, outros e minha irmã Algarã, outros e minha irmãs, minha irmãs mais nova. Em santa presença de um povo incansado, um povo único. Umas diferentes intervenções. Papapia, diante camaradas que viveu a sua vida, que participaram formal e formal como ser humano. Camaradas que agradeceram desde a primeira hora. E camaradas que foram os chefes que foram liga. Vão me imaginar, para expressar e comunicar, na presença de aqui, camaradas. Camaradas que estão assistindo todo dia, e apoiaram pela intervenção como se fazia, uma recurência de experiência, a seu conhecimento, a seu novo, provisão, com a minha entrevista, e que a nada faça. Mas não é tentar melhor de mim, na espera do mar, boa compra de mim, e minha mensagem não consegui chegar à roupa. Boa tarde. 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 Mas não é a continuar, prova de esfumar, direção e liberdade definitivamente. Aplausos 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 E, general, o mestre-combalou e faz parte do direitamento policial. Aos, ele que vai de nação de Guiné-Bissau. Não vem para mim para a próxima. Aos, não sabe para apresentar pouco de Guiné-Bissau. Solustrar e não problemas. Solustrar e não vida. Como é que não ganha muito tempo? Não vai participar de quaisquer debates encomendados. Não há debates. Não há preocupação. Não há debates ali em que o povo de Guiné-Bissau tudo para não resolver o problema de desculpar o seu tempo. Um ali que quer conseguir resolver o problema de Guiné-Bissau. E valia muitos anos. Um ali que nega serviço de valores democráticos. Um ali que quer reconhecer. Presidente da República eleito democraticamente. Será que o povo de Guiné-Bissau me entrega aquele destino de país? Não! Não há problemas. Talvez seja o povo de Guiné-Bissau. Talvez seja o povo de Guiné-Bissau. Talvez seja o povo de Guiné-Bissau. na provocação em provocações em camisetas de força vou permitir para envolver e camaradas que estão preparadas para ser o seu primeiro ministro ou esta é uma estratégia de criar incerteza na coabinação que o país precisa coabinação é e tem que ser na base de equilíbrio e confiança na base de diálogo na base de paz na base de estabilidade porque só que são os princípios só que são valores com poder estabilidade competitiva que engravizou o presidente que apurizou o governo de Paraguay mas eu nunca acerta esse socorro e o presidente de eleito democraticamente um margui que o governo apoia um margui que o governo de Maruvas apoia um margui que Carlos Jones jura na apoia um margui que o governo de Maruvas apoia um margui que o partido de Maruvas apoia mais outros partidos sociedade civil juventude que o governo de Maruvas quinta por ter dúvida como se tocou ganha eleição democraticamente ninguém a logo que tem dúvida mas que tem que ser que é o governo de Maruvas e pará a logo que o governo de Maruvas é uma voz só que nos mandam é uma vez que se levantam e pará o governo de Maruvas é um lugar de Maruvas É povo que ameça discursos narrativos de enganagem que não viaja. Não acha como é, cada líder vive o próprio povo, que é o que está a dizer da política. Não acha como é, este povo que pode voltar na incerteza. Se há povo não votar na praia, entende o custo de projeto de praia. Se não votar na lei, entende o custo de projeto de praia. A minha vista não se é soberana, entende o povo em Guiné-Bissau. Digo, mas na agenda, me sincero, chefe de governo, nos próximos oito anos, só me estabelecer aqui em Guiné-Bissau. Vamos ter um pouquinho, porque o papel é de um poder, o papel é de um poder de construção de Estado, de país, resolvendo problemas de grandes órgãos, em infraestruturas e mudanças. Presidente da República, em primeiro ambassadeiro do país, em primeiro nome dos dois propulsos. E ali, que portanto tem um clima de confiança que é bom, bom, quarentena de mim. E um ali, que tem que ter respeito institucional entre vós. Mas, por favor do Pumbá, porque é a repetição contratação, como presidente? Por causa de indivis Worcão, a única forma de não enviar aquilo lá? Dia 4. E para o votar, ali de nós, do Comar, e ser escolhido, e aceitar, e assumir, Presidente da República, de Honora do Comar, é o que é Presidente Democráticamente Eleito, é o que está do Estado, é o que é o Presidente do Mundo, que é a Igreja de São. A nós, não proprimos no contrato de programa. A Igreja de São. E seja lembrado uma certeza clara de combater e ultrapassar que no aniversário. A primeira aniversária para não ter é um quanto na lei. E para consumir escolas para não ter ensino primário básico, desde a primeira hora até na polos universitários, para não preocupar, nós vamos fazer a atualização do futuro. Minha por um discurso bem conseguido, um discurso de grandes coajos que eu partilho a participar. Mamãe de nós, mulher de certeza, me superpequenada, me superpequenada por tudo convicção, mas que devem perder o sentimento de patriotismo e que é que impune, que é que impune a justiça da república. Mas olha quando eu falar de educação, saúde, áreas sociais, e na missão, e tiga da honra, bases que estão lançadas, e de governo de iniciativa presidencial. De fato, ele é essa base muito importante. Se não, olha a área de saúde. Então, quando eu vou lá no meu hospital, nesse nosso momento, pequeno almoço, almoço, jantar. E através do subvenção do governo, o fundo público de Guiné-Bissau, a condutora do turinense, e uma universal, boiúve, próprio, e outra altura, que não perdi famílias, para ver café, oxigênio, na hospital. A honra, não capacidade produtiva de oxigênio, e está sem o consumo nacional, não por exportar de oxigênio. Um pensamento básico, muito importante. Comba de uve, restauração, e recuperação de nossos socorros, na cidade nacional, normalmente. E põe o medicamento, primeiro socorro, a 11, e gratuito. Mas nem, precisar de ganhar eleições, para traduzir na prática, para transformar, não precisa tomar, as conquistas, que se levaram, mas só vão, para a oficina Guiné, e precisar do governo, para dar para os milhares, e para ir curtir, e para desenvolver. Mas, olha, para a nossa saúde, muda na agricultura. E o que é, é muito importante. E que, por acaso, que, ele não, não Bever, e, galantar, e, para que você, Não, você pode exatamente na agricultura, o que você já vai lembrar Porque há 70 anos atrás, ele avisou que a polícia a Rússia e só a Rússia, e tinha menos de 500 mil habitantes. Aos, não tem aproximadamente 2 mil milhões de habitantes. Posso ficar 2 mil toneladas a Rússia, não importa por ano. Não tem por cá, 150 mil toneladas a Rússia. Mas, não tem 2 mil milhões de habitantes. O que é que acontece? O que é que se ama? Em que diagnóstico exaustivo, profundo, que o movimento para a permanência democrática passa? Porque nós temos um hábitos capazes, que tem a cabeça, que quer dizer o preconceito, que quer dizer o complexo de falar com o mar, eu sou presidente, eu sou grande, mas eu sou país duro, que é o vosso. Em mim, vocês têm que obter a na Maranhão e na Maranhão, que tem-se ensinada cultura da equipa, ora possível, um cusá da nascida do outro. O tempo que está disponível, pretende quase o contrato do partido. E que, em princípio, com a obra do Maranhão, o manda-nos tornar um partido de sucesso. Aos, orgulhosamente, nós temos condições de anunciar no Pumar, mandem imprimir a maior coisa política, democrática na Guiné-Bissau. Mais uma que, Carlos Gomes, não é não falar. E cá na tarde, e segunda-feira para amanhã, não todas as contas. Dito que, em Sérgio de Senhora, o trabalho do Nomemã antes, é porque ela pode ter esses para cantar. E no Pumar, partidos políticos, Maranhão, gostar de nunca, só na base de rigor, disciplina, competência e profissionalidade. Este critério de valores, que nós vamos observar, não é o princípio. Por isso, não é o apelido do partido comigo. Pouco que ganhei cansar de escutar. Pouco que ganhei cansar de problema. Pouco que ganhei mis de paz. A nós, os promotores de paz. Por isso, não houve líder de partir o time de esperança. De muitos anos. E dar-lhe esforçado e oportunidade. E terá uma liberdade na Guiné-Bissau. Em dois anos, sou justificado na apresentação do programa Amigo Parlamentar, durante dois anos. 16 anos, por um deputado. Não sei se liguei aqui na partida. Que alguém vai falar hoje com o Má. E cá na sede, quaisquer pretexto qualquer resultado. E se é preparado para lançar o país na caos, na pântara. E para nós, além de pegar gravações. Má Mane. Pode que não houvesse eleição de legislativa no ano 2008. Nós não fazemos 37 deputados. 37 deputados. Má para falta de atenção. Para falta de cuidado. Para falta de algumas comunidades de nós próprios. como uma força que vai para a eleição hoje muitas vezes nos juros menos 300 meses de criança entendo que aos senhores não pedem o deputado para ver que fiz o voto entendo que aos senhores não olharam 500 votos não pedem o deputado para sempre votos caso do camarada Fidelho Choco caso do camarada Tô Barbosa caso de não ver outros camaradas mas é evidente, isso é o problema não tem que votar o tribunal não tem que votar o tribunal porque tem só um coronador que vive o partido enquanto a medida do coronador de Marém nenhum tribunal não acaba de votar porque a nós não vamos encontrar o trabalho a nós não vamos encontrar o trabalho daí, mas devemos ter uma experiência não fazemos pelo que candidato, porque a peritura a gente abre a arma porque um candidato negacionista e um candidato antidemocrático para ir além desses fiscais e pôr na mesa cada partido pelo curso de fiscais a menino dos fiscais que o número 133 ou ele tem contado ou ele tem contado ou ele tem contado para que ele tem contado tanto voto como voto e se inscreve novinha Bom, desculpão, não tenho nada garantido isso. Mas é a oportunidade para deixar mensagens de Portugal. Porque o país está preparado para pretextos, para criatórios na noção da terra. A nossa noção da Câmara, a nossa noção da Pernilha, que precisará falar para Deus abençoar, para Deus abençoar, para Deus abençoar, boa sorte. Não passei de amanhã, mas igual moro, antes de um candidato com os ameaças a todo o país, ameaças a todo o país, uma eleição, e que é dia domingo, que é comandar, e ganha formas fiscais, e conta-se, não, e se resulta, e se votos, se ganha, por um mundo na cidade, e eleição aqui na Pistada, e país que vai ter eleição transparente, e país, o mundo, que deve ter eleição mais transparente. Se nunca passou um trabalho, ou foi de reconfusão. Mas olha o que tem um fiscal na mesa, e se nunca, para outra vincular, o fiscal, o companheiro, tem que terminar, começando com a propriedade. Eu sou a sociedade vitora, não quero pedir, eu, portugali, não quero para o povo, não quero para a opinião pública, nacional e internacional, comunidade internacional, homens e valores internacionais, parece-me comar, e tem um filho em Guiné, que quer gostar de Guiné, e gostou sim, e se cabeça, encontre ele, com o lado de Tene, e porque não vai ser tão carinho. Eu sou de aqui, fazer o primeiro de Tene, que ele é sozinho, de um centro da Franca. Boca, mas ele está. A minha, não é uma pessoa que não trabalha. Como a gente já diz, não é uma oportunidade internacional. Marém, isso é preocupado. Marém, isso é preocupado. que não há mais, milhares, em termos percentuais, não há mais, se representa 55% da população. Não há mais, se representa 55% da população. Por isso, não há mais, não há mais. um dos vectores, um dos hechos, isso é preocupado, e isso é preocupado. não há mais, não há mais, não há mais, não há mais, e isso é que nós temos aprovado o partido, o portuguário que nós temos em dinheiro, por lugares de destaque. porque, porque, quem é que nós está contra aquele encabeçado atacador, quem é que será encabeçado atacador? E que é esse sexo, e que é esse corpo de pele, e que é esse religião, e que é essa altura, e que é esse dinheiro, e que é essa raça, mas nem o partido, onde é tudo isso que é importante, tudo isso que é o nosso país. Por isso, um dos eixos fundamentais, nós também, manda a camarada, se a mim para lhear, como governante, é porque, nunca está preparado para ser, nem maquilado de vaca. Que é comandante, a mim que a mim para lhear, mas a minha opinião para lhear, nunca tem condição de lhear, não tem um grande economista, que foi, homem que fica em Itaguiré, apoio para o concursão, economista, que foi estado do Estado, e sendo escolhido, para assistir para apoiar, 20 horas ou 24 horas. Não tem, é o chefe, de governo, o primeiro ministro, um homem, que faz esse percurso, um homem que constitui, sem peru, sem peru, e caro, não tem esse papel, não, se papel faz esse nome, ele faz esse nome, a mim se lhe, porque a mim, dentro de casa, e se lhe chiam, para apoiar, 20 horas ou 24 horas. Não tem, marzinha, sur de casa, da Bagoza, sem bater, para quem diz que caceli, para quem diz que o Brasil é tudo ao contrário, antes de cá buscar o defante, tudo, olha que tem eleição, se acaba com esse, e se caceli, não tem candidato, agora, com vai, e todos os outros, e brana, que é a candidata, minha tia, e o brana, sem candidata, é de na apoia, e é de que eu chamo, é ele, que entrega, Só o que quer dar a voz Se é claro É incrível o que é que sabe É incrível o que é que sabe Comanda nunca Não quero ter um problema Música um dia e a hora Não colar a bebe e não vai se entrar na casa A mulher mais e não vai perder tempo Porque tempo que é coisa que eu estou Mas tempo que eu não posso fazer Camaradas Isto é a hora para eu compominar Má hora que eu falarei Suze Não falarei Camarada, mas tem a nozir Um por só Um homem distante Um homem altamente preparado E foi chefe de casa Sentido de ministro, presidente Mário Baixo E foi ministro E foi ministro da agricultura E foi ministro de educação Atualmente é ministro de defesa Sim, para lá, alça Vai e passa com a mim, monta ali E sabe que o que ele ainda vai para baixo E vai com permissão E diz o resultado E sabe que o que ele ainda Na hora que ele apareceu Canto o quadro, senhor Altenay Canto o que ele é público É que ele não tem Mártela Fernandes Pobre, bote Santifato Ibarista Canto o meu negócio Canto o quadro Jodris Além, no baixo É um homem Que o presidente De Câmara Municipal de Vizão A gente lhe vai bater Hablando um pouco Como secretário General de Comunicación Presente de MPP O que é que um punha Sempre a ver Nesta é de Câmara de Comércio Para dar trabalho Umas na Câmara Que por que ele Dizem Não é necessário ver Vamos camisão de carregada Mas eu tenho que vir para mim Eu tarroco um pouquinho E de um regalo Presidente da República General de Comunicación Umas na Câmara Umas na Câmara José Mario Vaz Braga Câmara A minha iniciativa de mim Não cria um fundo Que refusione a economia Não entrega Mario Vaz Cada um homem vim para brotar E não pagado Abo O quadro de dinheiro Para não alcançar para ele Não é nem vim Se não vem comer dinheiro Mario Vaz Que acerta para mim Que toca aqui dinheiro Hoje aqui Não vai ter a abrir Na verdade Não vai ter a mais de Trinta milhões de dólares No dinheiro que cumpri Caso Jovem Júnior Mario Vaz Braga Câmara Gosto de fingir Esse aqui dinheiro Que foi o governo De transição de rua em vários Resto Governo de dinheiro No mínimo se mostra Nem Carlos Lomes Nem Mario Vaz Nem Braga Câmara Para tomar um trampo Naquele dinheiro Comanda Nona Porta Voz Não tem nem Solução Para o problema De dinheiro Que ele era um público Soberano E era um público Soberano Porque E por financiar Até a transformação De novos produtos Agrícolas Indústrias E por financiar Tratórios Para não agricultores Para não poder Recomendá-la Na autossuficiência Alimentar Para não transformar A Guiné Neste além África Que ele tem Uma visão Na propostaria Público-Privada Mas Hora Para a situação De dias Antes em cama No programa de saúde Não houve Dispulgar Desse nome de recursos Na pasta Alguns Enfermeiros Não houve Não houve Que partido Que quer conseguir Que líder Que quer conseguir Resolver O problema Nunca E Que quer conseguir Em Não houve Que Que Em Não houve é que está contornado se a solução está na Bahia a partir do ano 4 não é integrado tudo porque não é fácil reforma qualificada reforma segura não é fácil, então, uma reforma seletiva não indica-se que é um partido ou que é a liga quem se quer um partido, não dirá não, a partir do ano 4 brava camarada e de Guilherme e de Paulo e de Guilherme e de todos os contornados públicos é assim a conclusão histórica então não ir mais não irmos pongas confiança na candidatura não é na trabalha 5,4 e sobre 5,4 horas não é na trabalha com o remoto nem no momento a partir do momento que sua excelência e seu lado, o momento de sua bombada impõe-se um preto inédito presidente da Força é um presidente da Força e não é na trabalha muito não é na trabalha muito não é na olhada multidão que seja em algum momento não é naresso Por isso, incidem que há aqui consequências de despesas não-picturais, incidem que há aqui consequências de corrupção na prévia da governação. Por isso que nós, e cá nem tem despesas não-picturais, e cá nem tem corrupção na administração pública, e não vai ter torrido a terra, porque o que está disponível, também o que está conquistando, em general, o que está acontecendo. Aproximadamente, isso é muito importante para os governos da sua família, e agora a temporada, porque o Fundo Militar da Brigada de Bijã, ou era pra buscar ganhar, na lista de Fundo Militar da Coliseu, como um parceiro, como um governo, um alto milagre de ser livre, bota-lhe a chave no mundo pra lá buscar financiamento forte. Mas não um país que�apes pobres gidei a mição. Um país queился no Chico, um país que é o Petro ouro, um país que derou a lei, aléia a visar, Castanho e Caju, Madeira, 88 índios. Uma dúvida, por favor, que não é pessoal. Pobre, não. E tá pobre, e rico. E pobre, sim, na ausência de uma liderança governativa consistente, convicto, com valores e mencionais. Sim, é assim que diz que tem. Pobre, agora, como eu disse, posso falar de Guinei, a mim, para aima, um cara, um luba e tem 200 mil dólares, ou por um absurdo, ou por um milagre, ou por um milagre, ou por um milagre, ou por um milagre. Por nós, em cada tempo. Se vou, eu posso falar, que eu vou fazer um negócio de estado. Mas agora, por uma pena, casa e obras públicas. Um é um milagre, um milagre, um milagre. Pois, mate. Que é um negócio de porquê? A não, não vou fazer um negócio de gostar. Nunca não vou fazer um negócio de gostar. Estar no dia grino, sim, é pagar. Que é um negócio? Que pagam aqui, porque eu não vou fazer. E um negócio de roupas? E um negócio. Um negócio, e olha que eu vou falar com petróleo, o sally, na rao ver, mas 20, 30%, o que ele põe na Suíça, o que ele põe na Nubaí. programa que eu era tolerante a zero a produção. Míssima dinheiro sim, o que eu não ia falar na camisa pura. Míssima dinheiro sim, o que eu ia falar na camisa pura. Mas aqui que míssima pra cá não resolver. Um bom portão de dinheiro, um pra cá na França, um pra cá no Senegal. Se Deus irá de aquela com um posto que vou votar na da presidência pública pra entrar no tribunal valor justamente. A partir de lá, qualquer mundo valor que é oriental é porque ele põe o dinheiro. Mas é que não é o resultado de um largo ano. Se o mandou um ponto de vida, luz verde. Ou é que o mundo é o fundo da Secretaria Nacional ou por não é o dinheiro. Mas o resto é uma garanta que ele põe. Mas o que ele é o que ele é o que ele é. Interessante, ele é o que ele é o que ele é. Durante o 50 anos, no caso de suarão, no caso de suarão, Não, não lhe dá. Nós vamos não lhe dá. A gente como primeiro-ministro, nunca tem que ser quebrar que vão fazer tudo isso. Comandante não pedi voz. É um ponto alto coletivo nacional de Madrid. É um ponto alto que a vítima se governaria não zombia. Não pedi uma votação para ter a maioria absoluta para permitir tanto o movimento. Segundo a maioria da oportunidade, quem tem ligado e quem é que o presidente vai novas falar? O governo está com a iniciativa. Mas aqui a iniciativa e cá vinculativa é a deputada do Estado. E tem interação de órgãos de soberania. E tem dependência de órgãos de soberania. E tem interdependência de órgãos de soberania e tem sobressão de mulheres. Simplesmente, parlamentares de inatabia. Mas como governante, se a boa, ou ter um projeto, um projeto que não é boa, ou por entregar, por líder e bancada parlamentar, e de uma modificada, e vai discutir no bom partido, é o comissão do Brasil, 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 e é preciso para dar-nos uma misura e intervir para popularar a oportunidade vamos ser mandados não vamos a dizer a futura que não é a missão e é preciso para chamar o baixo e intervir para pedir votos a morte de eles que estão nos controlados não canta de grandes esse povo é de nação do político cada grande jovem vai fazer uma organização de partidos políticos pouca para investir o indignamente e Uma cultura da equipa, uma limpação de confiança, de amizade, para não combater mais o tempo, para não representar e garantir. Realmente, isso é hora para pôr um pugnet. Isso é hora para pôr um pugnet. O problema é causar, homem certo, homem capaz, homem confidente, mas não é certo. E cada um tem certos homens, é certo o lugar. Uma lei identifica esse dito. Quem que olha trabalho fazendo obras públicas? Infraestruturas. Quem que olha? Não sei, diga-lá-lo antes. Não sei, diga-lá-lo antes. Não sei, diga-lá-lo antes. Onde é popular. Onde é popular. Não é assim que a rua, nem o vento, tudo está em construção. Graças ao general Hummer, sobre o empalho. Rua de Valterta, está em consideração. Cabralhas, não tem oportunidade única. Não tem manhã na reina internacional. Há uma preocupação em qualquer lugar internacional. Há dois, três meses. Há dois, três meses. Há dois, três meses. Ministro do Ambiente, qualquer um deles. Por quê? Porque em Guiné-Bissau, que esteja presidindo 15 países, esteja lá, não está por indústria, e camaradas estão preocupadas. Porque, a hora de uma panela dinâmica, é a gobernação de Guiné-Bissau. Brana, camarada primatura, general, um março de combate na presidência da República. Não tem compromisso com o competente de liberdade a pátria. A mim, não tem orgulho com o competente de liberdade a pátria. Não é uma pessoa com uma revolução histórica. Não caiu a vida diante de nenhum país. Nenhum país. Porque em termos presentais, não tem a condição de funcionar o país. Com o polícia à vontade. O único problema é que ele tem na rosa. A vós, nunca consegui ter tempo de participar na humildade de comandar. A mim, não tem problema. Mas, infelizmente, eu sou muito tempo a vós. Engajamento com o tempo, vós. Com o promesso com o tempo público de Guiné-Bissau, e muito mais importante, de que televisão, que nem a igreja de finge de minha história. A vós, nunca mais preocupação. Não vai terminar. Para falar vós com o mar, esse, e não vai ser o ponto de humildação, numa revolução histórica. Se me canta em condições, de ser o chefe do governo, bom, português, cansado. A mídia, na propósito lá, que está em condições, de ser o que o lugar. Na góta, me se cumprima, na presença de este chato de Estado. Um parágrafo com o mar, que está em condições, mas hoje, está em escolhida. Penseu. Carlos Gómez Júnior, um parágrafo com o mar, que está em condições, porque, agora que siga, mas hoje, está em condições, em escolhida, para o mar, com o senhor. Não. Quem tem esse presidente da República? Ele e o turma, mas eu não vou fazer o momento. Me dizer realmente, sério, ser aliado o número um, para transformar em um estado. Me dizer que é o presidente da República, porque tem confiança, não tem razão. A mim, cara, sério, que é candidato, que está em ganhe de entes, como é necessário o primeiro-ministro. Mas, em um lugar no partido, quem disse que foi o primeiro-ministro, querem ir para o primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro. Porque é o primeiro-ministro, e que é o primeiro-ministro. e não ganha eleitorado. Para quê? A mim, para o próximo-ministro, me sisteu o primeiro-ministro durante oito anos, na Guiné-Bissau. E o primeiro-ministro? Cameradas, não vai falar também, Um bom papel vai ter amanhã, para ver realmente, não é assim, que muitos comprometidos, por sobretudo, nós homens, a voz e a razão de não lutar, como é na nona investir, 25% em qualquer orçamento general de estado, não é que o programa cobrir a chave do governo e não vai para a educação, por exemplo, é tudo. E não compromisso pessoal, e não compromisso pessoal, porque mais mergulhe, para poder viver a escola, é que é a escola, porque vai a escola, porque é uma escola, é que é adulto. É que é adulto. A nós, que é um poderismo, escola de vida que eu não aprendo, e nunca há de vida, que é de uma divina, para nós se preocupar, nós temos que ser a juventude. Mas não tem que tirar pornisões na casa. Na tempo que eu não tenho estudado, ou que cada ano vamos acabar com a igreja na mão. Na 1972, nós não tem um abenal, e para encabalar o meu pampuinho ativo na escola. E para mim que acabam, o para o pampuinho na escola, então nós voltamos a estudar. Menino, descalço na campanha, para baixo, para baixo, para baixo. Mas que tempo, hora com o páscoa de classe? Ninguém quer ter sido no campo. Mostrando porções pesadas. Aos, um olhar, licenciados, que tentam fazer uma frase completa por mais de mil anos. Quer dizer, uma educação terá problema, o estilo terá problema, e a nós, uma lei, não é revolucionária, não é vício da corposa, porque a cabeça está fechada, está faltando, pode estar faltando. Agora, com o país e um conjunto duróis, implementado no que está, mostrando a vocês da verdade, com a lei, não é perigoso, confiança, sobretudo, obrigado, pegamos a altura mais de uma olhada, gostamos de paciência, dia 4, entende, sete balas na semana, um, dez, sete balas, para camaradas, porque, se atendendo uma hora, para cada quem, camaradas, ministras, pegamos a bala, não soube, não pegamos a bala, camaradas, presidente, senhoras e senhores, vamos lá, camaradas, calmes, vamos lá, camaradas, calmes, vamos lá, não te agradecer, vamos lá, Marciani, Marciani está no reveal, marciani está no mare, Marciani está na armada, Carol 잡ança e vamos lá, canta o wow,ено sempre, Ah nós, que é da galicheira, Ah Nós, A Nós, Ah... Mané, Mané, carih cuz, Maná, clutcham, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, irmão. E, eu não fico nesse jogo. E, eu não fico nesse jogo. E, eu não fico nesse jogo. E, eu não fico. Com o Pê, com força! Ok. Carlos Gomes Duran. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Com o Pê, com força! Com força! Com força! Agora! 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 Suzi Ana da Goza! Valeu, valeu! Agora! Maria, Piovisina, Carito! Vai! 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 Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora no chão! A CIDADE NO BRASIL